Eu não sei olhar uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo Arrolo uma lua de mer Danço a rolar o que eu, tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo, sou suor Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que eu, tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo, sou suor Quero ouvir você chamar